Seis horas e quarenta minutos, o TBC no Campo de hoje vai mostrar os números otimistas para os pecuaristas goianos nos últimos meses. É com Bruno Reoló. Olá amigos, sejam bem-vindos ao TBC no Campo. Pessoal, segundo o IBGE, Goiás está com o segundo maior colocado em relação ao plantel nacional de bovinos. O estado conta com 22,8 milhões de cabeças, que é uma alta de 0,6%. Em relação às cotações dos bovinos, o mercado segue em alta em toda a cadeia, com destaque para a elevação dos preços dos bezerros. No mercado regional, segundo as cotações da rouba do boi gordo levantadas pelo IFAG, a terceira semana de outubro registrou R$ 249,79, resultando em uma alta de 2,9% antes da semana anterior. No cenário atual, diferente do primeiro semestre de 2020, observa-se um aumento na disposição dos pecuaristas em confinar os animais. A estação seca e as seguidas elevações das cotações voltaram a fazer dos sistemas intensivos boas estratégias para a produção e comercialização. Assim, a expectativa é de expansão da oferta de gado, engordando-a no sistema de confinamento no segundo semestre de 2020. A expectativa do mercado é que a demanda internacional siga em expansão com os preços em alta, estimulando as exportações da carne bovina do país. Goiás, nesse contexto, segue em destaque com a participação de 13,4% de toda a carne bovina exportada em 2020, devido a esse reconhecimento da qualidade da carne bovina que é produzida no estado. Goiás, nesse contexto, segue em seguida.